Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev e eu tô aqui pra falar de um assunto não muito agradável mas é uma programação de live que eu vou tá fazendo amanhã, sexta-feira, aqui no YouTube mesmo, tá? Por que não é muito legal uma live? Poxa Kev, por que que não é legal? Pelo motivo que eu vou tá fazendo essa live. Quem me segue já no Twitter sabe do que tá acontecendo. Pra quem não me segue, eu vou tá falando aqui exatamente o que tá ocorrendo, tá? Minha gata, ela tá com problema no olho. O olho dela tá fechado, lacrimejando, bem inchado. Teve um inscrito que ele até tentou me ajudar, o pai dele é veterinário e tudo mais, a gente conversou. O pai dele falou que é suspeita, né? Não dá pra saber sem o diagnóstico presencial, preciso e tudo mais, mas suspeita de conjuntivite. Beleza, até aí tudo bem, tranquilo. Problema é, o remédio eu só consigo comprar com receita. Pra ter receita, eu preciso pagar uma consulta no veterinário. E o que que acontece? Eu não tenho dinheiro nesse momento pra pagar a consulta do veterinário. Por quê? Porque eu tô esperando até hoje o pagamento desse mês do Opaio um Criador. Até agora ele não veio, não só pra mim, pra ninguém. Ninguém recebeu o dinheiro da Epic esse mês ainda. Eles falaram que ia pagar em 30 dias desde o último pagamento. O último pagamento foi no dia 19 e até agora já tem 36 dias e nada de receber. Eu mandei e-mail, eles falaram que pode sofrer atraso devido a mudanças no sistema e tudo mais. Perguntei de quanto poderia ser esse atraso. Eles falaram que não tem como saber. Ou seja, eu não tenho como saber quando eu vou receber esse dinheiro. E a gata precisa ir no veterinário. Era um gasto que não tava planejado. Inclusive, tem outras contas aqui que eu tô esperando o dinheiro pra pagar. E se eu não pagar, se eu não receber, eu vou pagar absurdos de juros aqui nessas contas. Mas fazer o quê? A gata é a mais importante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live amanhã. O povo lá no Twitter falou que já ajudaria e tudo mais. Pedindo doações pra vocês. Eu não gosto de ter que fazer isso porque não é uma obrigação de vocês cuidarem dos meus animais. Mas, infelizmente, eu não vejo outra saída nesse momento, tá? Com doações pra pagar a consulta veterinária e, no máximo, um exame se o médico pedir. Ou remédio e tudo mais. Como é que vai funcionar? Apenas doações pelo PayPal vão ser aceitas pra isso. Por quê? No PayPal eu consigo pegar o dinheiro muito mais rápido. Se fosse doação por Superchat, além do YouTube tirar 30% dessa doação, eu só ia conseguir receber esse dinheiro mês que vem. Não dá pra esperar até o mês que vem pra levar no veterinário. Então, só doações pelo PayPal. O link pra doação vai estar na descrição. Você vai fazer a sua doação normalmente lá. Vai entrar, vai escolher a quantia, quanto você quiser. E aí, vai aparecer sua mensagem na live e tudo mais. Tudo bonitinho. Exatamente como é o Superchat, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou colocar uma meta lá do preço da consulta, de exames e tal. E aí, beleza. Pegou essa meta, passou dessa meta, ou eu não precisei fazer exame, só comprar o remédio e tudo mais. E sobrou dinheiro. Eu vou pegar o nome de quem doou, de quem fez as doações. E depois vou ver algum sorteio pra fazer pras pessoas que doaram. Com o dinheiro que sobrar. Por quê? Porque eu não quero fazer essa live pra pegar dinheiro pra mim, enriquecer nem nada. Só quero fazer pra ajudar a gata mesmo. Levar no veterinário, fazer exames e comprar remédios. Então, o que sobrar, eu vou reverter em alguma doação. Em alguma doação não. Em algum sorteio pra quem doou. Beleza, pessoal? Então, aí eu conto com o apoio de vocês aqui. A live vai começar por volta das 2 horas da tarde aqui no YouTube mesmo, tá? Vou já criar o evento lá e tudo mais. Vai estar o link do evento aqui na descrição. Você pode entrar, clicar em registrar, se é alguma coisa, acompanhar. E aí, assim que tiver pra começar, o YouTube vai te mandar uma notificação. Beleza, pessoal? Então, desculpa por isso, mas eu conto com o apoio de vocês nisso daqui, tá? Eu sei que é triste, eu sei que é chato estar pedindo aqui, mas, infelizmente, não tem outra saída. Eu tentei esperar essa semana inteira, mas, infelizmente, não dá mais pra esperar. É porque não sabe quando vai pagar. Então, chegou a hora de fazer isso daí. Beleza, pessoal? Então, lembrando que também tem um encontrinho no sábado, lá no Ibirapuera. Às duas horas da tarde, na Marquise, tá? Pra quem é de São Paulo. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Então, a gente se vê amanhã. Um forte abraço. Valeu e falou!